E vai ser na terra dos seus próprios inimigos que Deus vai te exaltar E hoje pode ter certeza, pode contar os dias Porque o que Deus vai fazer na vida desse ministério Deus hoje está decantando algo celestial para a vida desse ministério Amém, pastora? Glória a Deus Gente, eu vou tirar o sapato também